As coisas estão mudadas Deus fez de uma costela a esposa de Adão Tudo isso aconteceu para fechar o espaço Casar é macho com fêmea, não casar fêmea com fêmea E nem casar macho com macho O macho ficou pra fêmea e a fêmea ficou pro mar As plantas estão mostrando cuidado com esse relaxo O exemplo do caju pendurado no seu cacho O caju está por cima e a castanha está por baixo Tá mostrando pra você e pra todo mundo saber Que a fêmea é sujeito fácil, a fêmea é sujeito má A fêmea é sujeito má O caju está por cima e a castanha está por baixo Tá mostrando pra você e pra todo mundo saber Que a fêmea é sujeito fácil, a fêmea é sujeito má Afemesso de tomate O caju está por cima e a castanha está por baixo Tá mostrando pra você e pra todo mundo saber Que afemesso de tomate As coisas estão mudadas, é tão triste meu irmão Tô falando do princípio quando Deus criou Adão Adão vivendo sozinho, o homem só não dá não Eu vejo a costela a esposa de Adão Tudo isso aconteceu para fechar o espaço Casar é macho com fêmea, não casar Fêmea com fêmea e nem casar macho com macho O macho ficou pra fêmea e a fêmea ficou pro macho As plantas estão mostrando cuidado com esse relaxo O exemplo do caju pendurado no seu cacho O caju está por cima e a castanha está por baixo Tá mostrando pra você e pra todo mundo saber Que afemesso de tomate Afemesso de tomate Afemesso de tomate O caju está por cima e a castanha está por baixo Tá mostrando pra você e pra todo mundo saber Que afemesso de tomate Afemesso de tomate Afemesso de tomate O caju está por cima e a castanha está por baixo Tá mostrando pra você e pra todo mundo saber Que afemesso de tomate O caju está por cima e a castanha está por baixo Que afemesso de tomate 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 Os passos também se amam com carinho e grande amor A Rolinha está cantando, dizendo, fogo pagou Será que ela está sentindo o salvado de seu amor? Fica cantando sozinho, dizendo, fogo pagou Pois ela tem suas asas, muito bem, pode voar Também canta bonito, canta lindo, sabia? Por que será que a Rolinha se encantou? Fica cantando sozinho, dizendo, fogo pagou Fogo pagou, fogo pagou Fogo pagou, fogo pagou Quem apaga o meu fogo é o meu sincero amor Fogo pagou, fogo pagou Fogo pagou, fogo pagou Quem apaga o meu fogo é o meu sincero amor Os passos também se amam com carinho e grande amor Fica cantando sozinho, fogo pagou A Rolinha está cantando, dizendo, fogo pagou Será que ela está sentindo o salvado de seu amor? Fica cantando sozinho, dizendo, fogo pagou Pois ela tem suas asas, muito bem, pode voar Também canta bonito, canta lindo, sabia? Por que será que a Rolinha se encantou? Fica cantando sozinho, dizendo, fogo pagou Fogo pagou, fogo pagou Fogo pagou, fogo pagou Quem apaga o meu fogo é o meu sincero amor Fogo pagou, fogo pagou Quem apaga o meu fogo é o meu sincero amor Fica cantando sozinho, dizendo, fogo pagou Amigo, leva essa carta Entrega aquela mulher Diga que eu estou sofrendo Vou morrer no cabaré Tudo aquilo que eu falei Foi coisa sem imaginar Hoje eu estou sofrendo O meu consul é chorar Diga pra ela Que eu estou apaixonado Tomando umas cachaça e andando embriagado Diga pra ela Esse homem já morreu Esse atestado de óbito Foi um médico que lhe deu Diga pra ela Que vai minha sepultura Deixe lá Deixe lá a sua foto Essa linda criatura Diga pra ela Que vai minha sepultura Que vai minha sepultura Deixe lá a sua foto Diga pra ela Comigo, leva essa carta Que vai minha sepultura Foi coisa sem imaginar Foi coisa sem imaginar Hoje eu estou sofrendo O meu consul é chorar Diga pra ela Que eu estou apaixonado Tomando umas cachaça e andando embriagado Diga pra ela Esse homem já morreu Esse homem já morreu Esse atestado de óbito Foi um médico que lhe deu Diga pra ela Que vai minha sepultura Deixe lá a sua foto Essa linda criatura Diga pra ela Que vai minha sepultura Deixe lá a sua foto Essa linda criatura Que vai minha sepultura O meu amor foi embora Os meus olhos por te choram Sei que isso choram demais Pois quem chora se consola Encontrar amor e a paz E estava chorando Uma mulher sorriu pra mim Por quem é que está chorando Já estou quase te amando Ela me falou assim Eu me aproximei dela Contei a minha história Peguei com todo carinho Ela disse agora Você quer casar comigo Ela me respondeu Você é quem resolve Eu não vou ficar sozinho Seus carinho Eu não vou ficar sozinho Eu não vou ficar sozinho Eu não vou ficar sozinho E dela, contei a minha história, peguei com todo carinho, ela disse agora, você quer casar comigo? Ela me respondeu, você é quem resolve, toda sua já sorriu, eu não vou ficar sozinho, seus carinhos uma mulher, preciso dela cedinho, pra fazer o meu café, eu não vou ficar sozinho, seus carinhos uma mulher, preciso dela cedinho, pra fazer o meu café. Música Música Gosto de ver você zangada, debaixo de meu lençol, você brigando comigo, me tirando do sentido, não tem mais coisa melhor, Eu viro um bicho, gosto disso, isso que é, bicho gostoso, bicho cheiroso, bicho mulher, mal suado é o homem, que não gosta de mulher, Eu gosto do meu pretinho, eu levanto bem cedinho, pra tomar o meu café, você diz que me ama, molando na cama, Eu e você, eu faço todo direito, eu aproveito, não deixo nada perder, coisa que eu homem não faço, nunca posso fazer só, Eu faço tudo direito, tô seguindo com respeito, a receita da rovó, aproveita tudo meu filho. Música Pois é que eu homem não faço, nunca posso fazer só, eu faço todo direito, tô seguindo com respeito, a receita da rovó, aproveita tudo meu filho. Música Gosto de ver você zangada, debaixo de meu lençol, você brigando comigo, me tirando do sentido, não tem mais coisa melhor, Eu viro um bicho, gosto disso, isso que é, bicho gostoso, bicho cheiroso, bicho mulher, mal suado é o homem, que não gosta de mulher, Eu gosto do meu pretinho, eu levanto bem cedinho, pra tomar o meu café, você diz que me ama, molando na cama, Eu e você, eu faço todo direito, eu aproveito, não deixo nada perder, coisa que eu homem não faço, nunca posso fazer só, Eu faço tudo direito, tô seguindo com respeito, a receita da rovó, aproveita tudo meu filho. Pois é que eu homem não faço, nunca posso fazer só, eu faço todo direito, tô seguindo com respeito, da receita da rovó, aproveita tudo meu filho. Não, 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 não. Aqui dentro do meu peito, tem marca da solidão, tem marca de sofrimento, tem marca de uma paixão, Por que é que eu sofro tanto, sempre sou tão esquecido, eu sempre fui um bom filho, Com pai e com marido, sempre acontece comigo, a marca do sofrimento, Só que eu nunca desisto, o meu destino eu tenho. Por que será que eu ando embriagado, por que será que eu sou apaixonado, Por ela tenho sofrido, por ela tenho chorado, por ela escrevo rosga, por ela tenho cantado, Por que será, 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 por que eu nunca me esqueço, do planeta eu vou achar. Aqui dentro do meu peito, tem marca da solidão, tem marca de sofrimento, tem marca de uma paixão, Por que é que eu sofro tanto, sempre sou tão esquecido, eu sempre fui um bom filho, Com pai e com marido, sempre acontece comigo, a marca do sofrimento, Só que eu nunca desisto, o meu destino eu tento. Por que será que eu ando embriagado, por que será, que eu sou apaixonado, Por ela tenho sofrido, por ela tenho chorado, por ela escrevo rosga, por ela tenho cantado, Por que será, por que será, por que será, por que será, Que eu nunca me esqueço, do planeta eu vou achar. Por que será, por que será, por que será, por que será, Que eu nunca me esqueço, do planeta eu vou achar. Lá no alto das montanhas, lá eu queria morar, Junto com os passarinhos, amigo do Sabiá, O padre do Bente V, grande amigo do Cancão, Amigo do Passo Preto, é escurinho que nem virão, De longe vejo cantando, o bonito Sabiá, Quando vem a rama nova, eu vejo a se cantar. Choveu, choveu, choveu pra emmamar, Choveu pra boi comer, choveu pra boi pastar, Choveu pra nós comer, choveu pra nós pescar, Cantando tão bonito, cantando o Sabiá, Veja a flor, faz o seu vinho no galho da caneleira, Alimenta seus filhinhos, não precisa mamadeira, Foi Deus quem fez, já nasceram com saber, É por isso que eu digo, eu queria um pás, eu sei, Veja a flor, faz o seu ninho no galho da caneleira, Alimenta seus filhinhos, não precisa mamadeira, Foi Deus quem fez, já nasceram com saber, É por isso que eu digo, eu queria um pás, eu sei, Lá no alto das montanhas, lá eu queria morar, Junto com os passarinhos, amigo do Sabiá, Compadre do Bem-te-Vê, grande amigo do Cancão, Amigo do Passo Preto, é escorinho que nem vilão, De longe vejo cantando, o bonito Sabiá, Quando vem a rama nova, eu vejo a se cantar, Choveu, choveu, choveu pra enramar, Choveu pra boi comer, choveu pra boi pastar, Choveu pra nós comer, choveu pra nós pescar, Cantando tão bonito, cantando Sabiá, Beija a flor, faz o seu ninho no galho da caneleira, Alimenta seus filhinhos, não precisa mamadeira, Foi Deus quem fez, já nasceram com saber, É por isso que eu digo, eu queria um pás, eu sei, Beija a flor, faz o seu ninho no galho da caneleira, Alimenta seus filhinhos, não precisa mamadeira, Foi Deus quem fez, já nasceram com saber, É por isso que eu digo, eu queria um pás, eu sei, Música Já é meia-noite, não consigo dormir Pensando em você, pensando em ti O galo cantou, ainda estou acordado Sonhando que estava dormindo contigo abraçado Desfalecido estou, desfalecido do amor Estou sonhando acordado com esse amor Madrugada tão triste, não consigo dormir Estou sonhando acordado, só pensando em ti Antes da minha guarda, vai lá avisar Vai dizer pra ela, pra comigo sonhar Desfalecido do amor Desfalecido estou, estou sonhando acordado Com esse amor Desfalecido do amor Desfalecido estou, estou sonhando acordado Com esse amor Desfalecido do amor Desfalecido estou, estou sonhando acordado Com esse amor É meia-noite, não consigo dormir Pensando em você, pensando em ti O galo cantou O galo cantou, ainda estou acordado Sonhando que estava dormindo contigo abraçado Desfalecido estou, desfalecido do amor Estou sonhando acordado Com esse amor Com esse amor Madrugada tão triste, não consigo dormir Estou sonhando acordado, só pensando em ti Antes da minha guarda, vai lá avisar Vai dizer pra ela, pra comigo sonhar Desfalecido do amor Desfalecido estou, estou sonhando acordado Com esse amor Desfalecido do amor Desfalecido estou, estou sonhando acordado Com esse amor Desfalecido do amor Desfalecido estou, estou sonhando acordado Com esse amor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu não vou embora Se eu for, eu vou chorando Você fica também chorando Eu não vou, não vou, não vou Eu não vou embora Se eu for, eu vou chorando Você fica também chorando Deixe de brigar comigo Me tire desse castigo De me mandar embora Deixe minhas coisas aqui Não tenho pra onde ir Não chegou a minha hora Não vou, não vou, não vou, não vou Eu não vou embora Se eu for, eu vou chorando Você fica também chorando Não vou, não vou, não vou, não vou Eu não vou embora Se eu for, eu vou chorando Você fica também chorando Não tenho pra onde ir Deixe minhas coisas aqui Eu não posso ir embora Se eu for, eu vou chorando Você fica também chorando Não vou, não vou, não vou Eu não vou embora Se eu for, eu vou chorando Você fica também chorando Não vou, não vou, não vou Eu não vou embora Se eu for, eu vou chorando Vou chorando, você fica também chorando Essa noite eu tive um sonho, estava dormindo acordado Sonhei vendo uma mulher que já esteve ao meu lado Eu me abraçado com ela, isso é coisa do passado Dizendo que me amava, eu estava enfeitiçado Feiticeira, feiticeira, não me canso de dizer Feiticeira, feiticeira, eu me livre de você Porque eu já sofri demais sem minha vida Eu sei quem você é, você é capaz de tudo Não quero você mulher, pode esquecer de mim Esqueça a vida inteira Eu não vou viver minha vida com uma mulher feiticeira Feiticeira, feiticeira, não me canso de dizer Feiticeira, feiticeira, Deus me livre de você Feiticeira, feiticeira, não me canso de dizer Feiticeira, feiticeira, Deus me livre de você Essa noite eu tive um sonho, estava dormindo e acordado Sonhei vendo uma mulher que já esteve ao meu lado Eu me abraçado com ela, isso é coisa do passado Dizendo que me amava, eu estava enfeitiçado Feiticeira, feiticeira, não me canso de dizer Feiticeira, feiticeira, eu me livre de você Porque eu já sofri demais sem minha vida Eu sei quem você é, você é capaz de tudo Não quero você mulher, pode esquecer de mim Esqueça a vida inteira Eu não vou viver minha vida com uma mulher feiticeira Feiticeira, feiticeira, não me canso de dizer Feiticeira, feiticeira, Deus me livre de você Feiticeira, feiticeira, não me canso de dizer Feiticeira, feiticeira, Deus me livre de você Feiticeira, feiticeira, eu me livre de você Feiticeira, feiticeira, Deus me livre de você Tá vendo aquela mulher que vai passando ali Não tem homem que resista a sua missão cumprir Tem um corpo tão bonito e lindos lábios de rosa Sinto o cheiro das vata, cheiro das flores cheirosas Quando ela vai passando, todo homem quer olhar Quem tá sentado levanta, logo começa a falar Ela é bonita, ela é gostosa, cheiro gostoso, apetitosa Ela é bonita, que linda olhar, apetitosa, bom paladar Ela é bonita, ela é cheirosa, coisas tão lindas Apetitosa, ela é bonita, ela é gostosa, cheiro gostoso, apetitosa Ela é bonita, que linda olhar, apetitosa, bom paladar Ela é bonita, ela é cheirosa, coisas tão lindas, apetitosa Quando ela vai passando, todo homem quer olhar Quem tá sentado levanta, logo começa a falar Ela é bonita, ela é gostosa, ela é gostosa, cheiro gostoso, apetitosa, que linda olhar, apetitosa, bom paladar Ela é bonita, ela é bonita, ela é gostosa, que linda, apetitosa, que linda olhar, apetitosa, bom paladar Ela é bonita, ela é cheirosa, coisas tão lindas, apetitosa, que linda olhar, apetitosa, bom paladar Me dê um adjetório, me ajude a viver Não posso viver minha vida, sem você, minha querida Eu mal vivo sem você Eu quero dizer que sim, não posso dizer que não Tudo eu posso fazer Não sou capaz de romper Não sou capaz de romper Contra o meu coração Entre o meu coração Tudo pode acontecer Dentre quatro paredes Nada pode se perder Fazendo as paz Eu quero mais, quero mais carinho Estou cansado, muito empatado De viver sozinho Fazendo as paz Eu quero mais, quero mais carinho Estou cansado, muito empatado De viver sozinho Me dê um adjetório Me dê um adjetório Me dê um adjetório Me dê um adjetório Me ajude a viver Não posso viver minha vida Sem você, minha querida Eu mal vivo sem você Estou em cima do muro Vou tomar uma decisão Essa mulher tomou conta De meu pobre coração Eu quero dizer que sim Não posso dizer que não Tudo eu posso fazer Não sou capaz de romper Contra o meu coração Entre um homem e uma mulher Tudo pode acontecer Dentre quatro paredes Nada pode se perder Fazendo as paz Eu quero mais, quero mais carinho Estou cansado, muito empatado De viver sozinho Fazendo as paz Eu quero mais, quero mais carinho Estou cansado, muito empatado De viver sozinho Me dê um adjetório Me dê um adjetório Eu quero mais! Eu quero mais! Eu quero mais! Eu quero mais! Legenda por Sônia Ruberti